Gente, tô aqui igual adentado aqui, ó, no colo do lajeiro aqui, olha o que vocês veem, que bacana aqui aqui, viu? Olha aí. Que água fria. Ih, aqui é frio, hein, gente. Olha aqui. Mas muito legal aqui, gente, que é muito legal. Olha onde famílias vêm pra cá tomar banho aqui, né? Tem que ir pra cachoeira aqui, ó. Olha que legal. Uh! Aqui é muito legal, gente. Muito legal isso aqui. Olha pra vocês verem. Aqui, ó. Uh! Ai! Aqui é legal, hein? Olha aí. Aqui eu tô na Barra do Gaças, Mato Grosso. Olha aí, gente. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha o paraíso que é aqui, gente. Isso aqui é um paraíso. Olha aí. Aqui é pra lavar as orelhas, tirar o macuco. Olha aí. Muito legal aqui, gente. Olha aí. Aqui é na Barra do Gaças. Aqui. 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 Tu belaz. Muito legal aqui Vou pegar o meu chapéu assim Aqui, senhor É isso aí, gente Aqui é muito legal, muito bacana mesmo Olha aí Olha aí, senhor Vou dar uma olhadada aqui Mostrar pra vocês lá um pedacinho ali Vai lá no meu outro posto aqui, hein Você vai lá ou pode passar de lá? Pode ir lá É que eu treino um vídeo aqui Chama a família Tá certo Aqui é bom, hein? Eu fiz vídeo lá na cachoeira lá também É isso aí, gente Vou mostrar um pouquinho da natureza Aqui é onde as famílias vêm Crianças vêm pra cá Muito legal aqui Dentro do Bar do Graças, do Mato Grosso Aqui é muito legal, gente Aí eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho ali pra baixo, ok? Vamos olhar Me dá uma olhada aqui, gente Aí nós dá uma olhadinha aqui Olha que paraíso Eu caio dentro do buraco Eu caio dentro do buraco Essa mesmo Vai ficar um buraco aqui Deixa eu andar por fora que eu caio dentro do buraco Ai Gente que escorrega, por favor Vou dar uma olhada aqui Eu vou dar uma olhada aqui Aqui é um paraíso Aqui é um paraíso Mas é muito forte Aí, ó Muito legal Vamos sair daqui Gente, aqui é cidade turística Cidade turística Então tem vários lugares Para a pessoa tomar banho Curtir Barra do Graças É uma cidade turística Vamos dar uma olhada aqui, gente Tem muito lugar bacana aqui, gente Muito lugar bacana Tem muito lugar bacana para as pessoas assim Tomar banho, curtir, né? Aqui é a natureza Aqui a água é boa Aí, gente Aqui é muito bacana Tem muito lugar bacana aqui, hein? Aqui é Barra do Graças Mato Grosso Vamos andar mais um pouquinho aqui Vou mostrar um pouquinho mais para vocês As belezas de Barra do Graças Estou mostrando as belezas de Barra do Graças Aqui é lindo Que é um lugar mais bacana que o outro Gente, o treino aqui afundou, hein? Está muito lindo aqui agora Vamos mostrar para vocês ali Paraíso que é Barra do Graças Mato Grosso Gente, aqui é lindo, hein? É isso aí Vai Estou andando aqui Mas está meio complicado E E E Gente, aqui é lindo demais o lugar Muito bacana mesmo Vamos dar uma olhada ali Mais na frente Está vendo? Ok Gente Aqui, olha Estou na outra parte aqui Eu disse aqui Vamos na cachoeira Nós vamos na cachoeira aqui agora Vamos ver aqui Gente, cada lugar bacana tem aqui Aqui é Barra do Graças Mato Grosso É isso aí Olha, gente Manda um abraço aí Mandando um abraço para Minas Gerais É Pobre Minas E também para o Mato Grosso do Sul Também E lá no Mato Grosso Um abraço para todo mundo aí E para Santa Catarina também Um abraço para Bahia Muitos seguidores meus na Bahia São Paulo Rio de Janeiro Goiânia Muito obrigado Vocês curtiram o meu vídeo Aí Gente Aqui é eu sozinho Eu, a natureza e Deus Certo? Vamos lá para você Aqui Tem uma mata aqui Uma mata grande aqui O braço é muito legal Aí tem muitos postos assim Sabe? Aí eu entro Tem esse posto bacana Aqui, olha É bom para você tirar macuco Né? Tem uns postos meio escambulosos Aqui, olha Não tem perigo não O perigo aqui É uma sucuri Certo? Mas se você for uma sucuri A gente luta com ela Né? Aí luta com ela Ok? Então passei um cinto dela Né? Aqui é barra do gasto Mato Grosso Muito legal Aqui, olha Eu e a natureza Aí, olha Aí, olha Olha que legal A água bate com muita força Nas costas Olha isso aí Olha isso Isso pode ver É isso aí, gente Olha Tudo natureza Tudo feito por Deus Olha que bacana É tirar macuco Isso aí, gente Aí, olha Gente, obrigado pela mensagem Estou recebendo vocês aí Para as minhas amigas As amigas, né? E várias pessoas aí Que mandam mensagem para a gente Muito obrigado mesmo, né? Olha É eu e a natureza E Deus Aí Olha como é que é as matas É muito legal Muito legal Aqui é bacana, imagens Aqui, olha Já está meio tarde Né? É bom eu sair Porque Aqui é legal Mas Você nunca sabe Quanto para andar de cara Com sucuri, né? Aí, olha E essas furnas assim, olha É meio perigosa, não é, gente? Ou não? Vocês acham que não? Aí Porque se aparecer um sucuri Aqui não tem ninguém Aqui, né? Aí a briga é feia Mas só que é o seguinte O segredo De você lutar com o sucuri É segurar na garganta dele Aqui, olha E apertar a garganta dele Pegou a língua para fora E virou oi É, aí ele te solta Você puxa a língua dele É verdade Aí não precisa ter medo Mas Se você não apertar a garganta dele Até ele perder o ar Aí o cara Vira a comida de sucuri É verdade, gente Aí tem que tomar cuidado Né? Aí está eu e Deus Olha lá Tem um poço ali Bem grandão Fundo Vamos ver se eu vou lá Vamos ver se vai dar tempo Ele é bem escuro É grandão e fundo E escuro Mas eu vou ver se eu vou lá Ok? Vamos ver se dá tempo Se não dá tempo Outro aqui não vai Ok? Aí É isso aí Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Mais em cima ali Outro poço ali, ok? Gente, olha aqui Olha o que é lindo Isso aqui A paisagem aqui, gente É muito legal isso aqui É muito legal aqui Cidade turística É É isso aí, gente Olha aí A água bate com muita força Nas minhas costas É Nem preciso de usar sabão E nem 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 escova Sabe? Ela arranca o macuco mesmo Olha lá, ó Ela bate sem água Com boinha Sabe? Nas minhas costas É legal Olha aqui Agora está eu e Deus aqui Olha isso aí Aí na mata assim, ó É legal Mas Não tem perigo nenhum Porque aqui não tem peixe grande, né? Tem aqueles peixinhos pequenininhos, sabe? O perigo aqui mesmo Se eu achar É igual eu falei É um sucuri Mas aí é É só saber lutar com ele Então o sucuri é o seguinte Se pegar na garganta dele Que é o peixe está com muita força Mesmo assim na garganta dele Quando ele virar o oi Assim, ó Que ele perdeu o ar Você puxa a língua dele Ele te solta É verdade Porque se você não fizer isso E segurar a garganta dele aqui Apertar com força mesmo Ele come você É verdade É por isso que eu não tenho medo Porque a gente sabe lutar com o bicho, né? É verdade Já pensou a gente? Se o sucuri não comer? Aí Aí vocês iam falar assim Coitado Antônio Augusto Virou? Cocô de sucuri Mas Deus me deixa Mas é igual eu falei É apertar a garganta dele Com força mesmo Aqui é a mata Gente, o que é muito legal, hein? Aqui é Mato Grosso Mato Grosso Eu ia na bica lá Mas não dá tempo não Chega lá agora Tá cheio de índio Aí os índios estão tomando banho lá Tem que esperar, né? Porque é esse Esse lá é mais já de noite Quando eu sair de lá Aqui Gente, é bacana aqui, ó A mata É isso aí, gente Eu já lavei minhas orelhas Ó Aqui tá eu e Deus Gente, essas árvores aqui Tem macaco nessas árvores aí, ó É verdade Tem macaco nessas árvores aí, ó É muito legal aqui, gente Natureza Ah, é bom deitar assim, ó Aí, ó Ó, você sabe por que Que eu não me sinto sozinho? É porque eu tô com Deus É verdade Então eu tô com Deus Eu tô com tudo Não é verdade? A melhor companhia pra mim é Deus Aí você tá com Deus Não precisa ter medo de nada É verdade É só pra quem não tem fé Pra quem não tem fé Aí Pode ter medo, cara Pode ter medo de tudo Mas se você tem Deus na vida Não precisa ter medo de nada Aí Gente, ó Nunca desiste do seu sonho Pra Deus tudo é possível Ok? Ó Gente, eu vou embora agora Se não o vídeo ficar comprido Vou desligar, ok? Aí eu vou tomar um banho aqui E vou embora pra casa Ok? Gente, um abraço pra todo mundo aí Né? Aqui é Barra do Garças Mato Grosso Mato Grosso Que Deus abençoe todos vocês Muito obrigado Se vocês curtirem meus vídeos Muito obrigado mesmo Ok? Eu e a natureza Eu e a natureza Olha o parzai Olha a mata Eu e Deus, a natureza E a mata Ok? Que Deus abençoe todos vocês Muito obrigado Se assistirem meus vídeos E vamos tentar sair daqui agora Não sei se aqui é fundo Vamos ver se vai dar pra subir aqui ou não Nossa, puxa A água tá muito forte A água tá forte mais Não vai dar pra subir por ali não Nós vamos por ali então Eu vou ter que desligar o vídeo E me subir ali sim Porque senão não vai dar pra subir Ok? Gente, muito obrigado Se vocês curtirem meus vídeos aí Abraço pra todo mundo aí Que Deus abençoe vocês Certo? Que Deus abençoe cada um de vocês Muito obrigado mesmo Ok? É isso aí, gente É... Tô indo pra casa Muito obrigado Se assistirem meus vídeos aí